Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, deixa em alta Inscreva-se no canal e deixa aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo Fala aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Bom, e no vídeo de hoje vamos dar uma conferida aqui nesse novo web-evento Que comece o show da Gangue Arataki É referente ao Ito, que tá pra chegar aí no próximo banner Vamos dar uma olhada aqui Olha que legal A gente vai ter que ajudar ele, é isso? Mas como, não precisa fazer nada? Deixa eu ver aqui Pressione e segure para arrastar a caixa pra direita e ajude Ito a transportar as mercadorias Vamos lá então É só empurrar as caixinhas pra lá Esse daqui ele vai levar Bom, agora a gente tem a opção aqui de compartilhar a imagem para ganhar gemas essenciais No caso eu vou pegar o link aqui Ganhei as gemas e o fragmento para fazer a ascensão dele Ajude o Ito a acender as luzes Vamos lá então Acesse a página do Facebook Bom, aí depois que você acessar a página é só voltar aqui Ele tá indo pra lá Aí tem outra Aí tem que compartilhar a imagem de novo Aí ganhamos mais 10 gemas e mais fragmento Agora, aperta aqui Pressione para saber mais sobre o personagem Arataki Ito Que comece a apresentação Vamos lá Então vamos assistir a apresentação A apresentação no caso é o trailer dele, né Legal A personalidade do Ito é bem interessante Ele ao mesmo tempo que bota medo no pessoal Ele é uma pessoa bem extrovertida Bem risonha Bem risonha Eu pretendo atirar no banner dele Mas não sei se eu vou conseguir pegar Bom, e agora? Bom, agora a gente tem que compartilhar de novo Aí ó, ganhamos mais 20 gemas essenciais E mais um fragmento Agora vamos aqui ó Copiar link para convidar amigos Pronto, é só copiar Será que é só isso? Vamos ver aqui É, aparentemente é só isso Aqui mostra as imagens que você pode compartilhar Aqui mostra as imagens que você pode compartilhar Mas é só entrar aqui Para conferir Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Não esqueçam de fazer o evento aí Para pegar as gemas E o item aqui para fazer a ascensão do Ito E até o próximo vídeo Valeu e falou Falou